Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera, tamo com o bisão diagnosticando a nossa soja. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, me segue aqui no Instagram, claro que me segue no Instagram, acompanha de perto tudo o que está acontecendo. E agora acompanha a segunda parte aí, que ele vai falar para a gente a média que ele estima para a produção aqui em 3 hectares de soja. Quanto você acha que vai dar? Deixe aí nos comentários, beleza? A gente veio em outro ponto aqui da soja, que acho que é um dos pontos mais críticos que a gente tem aqui. Como vocês podem ver, a coloração está diferente, o tamanho está tudo diferente. Aquela soja, a jeito que está, e aqui essas linhas, a jeito que estão. O que houve aqui? Bom pessoal, eu estou aqui usando disso para mostrar para vocês o que é solo. Solo é um conjunto de coisa que é predominado pela biologia. Então eu mostrei para vocês hoje já essa planta aqui, que ela tem 96 vargens, que ela tem um alto potencial produtivo. E procurei mostrar para vocês a quantidade de nódulos que ela tem, as bolinhas que pegam nitrogênio do ar. Essa planta aqui, ela não tem nenhuma bolinha no seu caule. Aqui a raiz não tem nenhuma bolinha. Se ela não tem nenhuma bolinha, ela não conseguiu pegar nitrogênio do ar. Olha a cor que ela apresenta, ela tem uma cor amarelada. Mostra o detalhe aí das ruas, ela é uma cor amarelada. Porque ela não recebeu a bactéria da semente. Se ela não recebeu a bactéria da semente, ela não pode formar nódulos. Ela não criou os nódulos. Então ela não retirou nitrogênio da natureza. Por isso é uma planta que apresenta nesse tipo agora. Uma planta dessa, ela não tem como produzir. Aquilo que eu falei antes para vocês. Uma tonelada de grão de soja exporta 60 quilogramas de nitrogênio que foi retirado do ar pelo inoculante, pelas bolinhas que estão aqui, que é a nossa fábrica de nitrogênio. É isso que acontece nos Estados Unidos, não é? Então lá nos Estados Unidos, quando eles vão plantar soja, o solo está com a temperatura em torno de 4 a 5 graus. E na temperatura de 4 a 5 graus, a bolinha, a bactéria ainda sobrevive. Por isso aqui é que o americano não pode usar inoculante no plantio da soja. Porque quando ele planta a soja, não tem o ambiente para fazer, desenvolver os nódulos para captar o nitrogênio do ar que nós respiramos e transformar em grão de soja. Eles usam ureia então? Usam ureia. Depois que plantou, eles vêm e fazem ureia. Eles têm que fazer a aplicação de ureia ou antes ou depois do plantio. É isso, são essas bolinhas aqui que faz com que nós, o Brasil, sejamos o maior produtor de soja do mundo. Nós, ao invés de comprar ureia para pôr na lavoura, porque lá nos Estados Unidos, se essa lavoura fosse plantada lá, ela ia ser uma planta desse jeito. Então, por isso, lá nos Estados Unidos, o agricultor tem que colocar ureia na soja quando ele planta soja. E nós aqui no Brasil, como é que nós conseguimos a ureia para eu ter essa planta de soja que eu tenho aqui, essa maravilha? Eu consigo a ureia através das bactérias que eu pus na minha semente, que criou essas bolinhas que chamam-se nódulos. E esses nódulos, eles conseguem pegar o nitrogênio do ar, que são dois átomos de nitrogênio com uma ligação tripla, quebrar isso e transformar o nitrogênio que nós respiramos em adubo para a planta. Caso contrário, para mim produzir a ureia, eu teria que gastar seis barris de petróleo para produzir uma tonelada de ureia. Enquanto que aqui, essa planta, do jeito que ela está, ela é uma lavoura que ela usou no sistema dela aproximadamente uma tonelada de ureia. Enquanto que essa aqui, não entrou o nitrogênio pela via biológica. Eu teria como que eu resolver isso aqui se eu comprasse ureia no mercado, fosse lá buscar um adubo caro e poluente, igual é a produção de... Isso é o quê? Um gerador de gás de efeito estufa. Essa aqui que eu usei a minha bactéria, que o nódulo que fixou e eu tenho essa soja aqui, eu consegui produzir soja sem queimar energia fóssil do petróleo, que é o gerador de gás de efeito estufa. E isso só pode ser feito aqui na nossa terrinha chamado Brasil. Para vocês terem uma noção, provavelmente essa rua está inoculada. Está inoculada. E essa aqui, provavelmente o Micron, que estava aplicando o inoculante no suco, ele deve ter entupido. Não recebeu inoculante. Não recebeu inoculante. Houve uma falha na aplicação. Então você consegue notar aqui, nitidamente, essa falha. Então a pergunta que não quer cagar. Bizão, a gente fez umas contas, lógico, né? Essa lavoura, apesar de estar nos surpreendendo, é uma lavoura que nasceu falhada, nasceu espalhada. Alguns que veio depois, outros vieram antes. Se tivesse vindo tudo junto, estaria um mar assim retilíneo. Retilíneo, sim. Aqui vocês podem ver que tem ondas. Vamos lá, sem delongas. Quanto você acha que vai dar aqui a média por hectare, mais ou menos? Bom, eu quero... O mínimo que eu conto aqui é tirar 150 sacos de soja. Em 3 hectares? Em 3 hectares. Ou seja, eu continuo mantendo a estimativa de 50 sacos por hectare, porque para o Brasil Central, para a região do Cerrado, colher 50 sacos de soja no primeiro ano de cultivo, numa área que nunca foi soja, é uma grande média. É uma grande média? Perfeitamente. É, eu não sabia disso, tá? Primeiro, a plantação de soja, que é uma área que também era cana, cana, como eu falo que destrói o solo pra caramba. Não sei se é verdade. É outra inverdade. Outra inverdade. Destrói o solo se eu tiver uma lavoura de cana mal conduzida. Mas se eu tiver uma lavoura de cana bem conduzida, igual você conduz, eu não vou estar estragando o meu solo. Porque se eu estragar o meu solo, eu também não vou ter produtividade. Então isso aí, nós temos que entender que é uma grande inverdade dizer que a lavoura de cana estraga o solo. A lavoura de cana não estraga o solo. Quem estraga o solo da lavoura de cana é o mau manejo da lavoura de cana. Mas como você sempre cuidou bem do solo, sempre teve boa lavoura de cana, você não estragou seu solo. A prova disso é a lavoura de soja que nós temos aqui, no lugar que era a lavoura de cana. Apesar de tudo, né? Apesar dos pesados. Foi judiada, né? Foi judiada, foi sofrida, mas ela está aí. Plantio targuinho. Então isso nós temos que estar atentos, que é uma grande inverdade. Quem estraga solo não é lavoura de cana. Estou voltando a repetir. Quem estraga solo é lavoura de cana mal conduzida. É o agricultor. Então vamos estar atentos com isso aí. Bisão, tem alguma coisa a falar disso aqui ou não? Isso aqui eu tenho a dizer, por favor, fixa aqui, que isso é a joaninha. Esse ele chama inimigo natural. Ela come pulgão, ela come insetos, ela come os sugadores que iriam atacar essa lavoura. Por isso que a importância, quando eu falo do manejo biológico, porque quando você faz uma aplicação de um inseticida, você está matando aquele que você pensa que é seu inimigo e também está matando aqueles que a gente sabe que é seu amigo. Então, por isso, a importância de ter cuidado na hora que tornar-se necessário fazer uma aplicação de inseticida. Senão, eu estou quebrando o meu equilíbrio biológico. Então é isso aí, galera. O Bisão falou e deu o papo reto. É 50 sacos por hectare. Agora, Bisão, quando for colher, a gente vai ver. Gostaria de ser convidado para vir aqui acompanhar essa colher. Então você está convidado. Faz parte da minha vida. Está convidado a vir. Porque, mais uma vez, eu volto a falar. Eu tenho clientes de 5 mil hectares, tenho cliente de 3 mil hectares, tenho cliente de 1 mil hectares. E aqui só tem 3 hectares. Mas a importância desses 3 hectares para o meu trabalho, nesse momento, talvez, é a mesma importância daquele meu cliente de 3 mil hectares de soja. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver o que vai dar no final. A gente já fez a segunda aplicação de fungicida. Vocês acompanharam aí no canal. A soja está nesse nível. Aqui eu acho que esse meio aqui, Bisão, esse meio aqui representa bem o que é o nosso talhão. Porque a gente estava lá nas partes mais fortes. Então você vê aquela parte retilínea onde a gente estava lá. Aqui você já vê aquela parte mais ondulada. Então esse aqui é o meio que representa bem o nosso talhão. Quando eu falo 50 sacos por hectare, eu estou dizendo que é a média de todo. Então se esse aqui produzir menos que 50 sacos por hectare, aquele de cima vai ter que produzir bem mais para compensar isso. Estou falando da média dessa área. Talvez aqui, vamos supor que meio aqui dê 40 sacos e lá em cima deu 60, um por outro dá a média 50. Aí dá a média 50. Então é isso aí. 50 sacos, eu estou dizendo, é uma perspectiva muito segura. Sim. Muito segura. Eu estou deixando uma folga para se tudo continuar do jeito que está. e essa soja conseguir completar o ciclo bem completado e ela conseguir ter um bom PMS, um peso de mil sementes, é provável que a gente venha ter surpresa em cima desse número. Então fica a letra aí para vocês. E é isso aí, galera. E é isso aí. Confesso para vocês que eu estou bem ansioso. Não estava criando muita expectativa. Não vou criar muita expectativa ainda, visão. Vou dar uma segurada e vocês vão acompanhar com a gente. Primeira lavoura de soja de um cara que sempre plantou cana. E a família sempre plantou cana. E é isso aí. Galera, aqui a gente consegue ver um exemplo clássico de entupimento do micrôn. Do micrôn. Falta de inoculação. Então vejam vocês que aqui, ó. Essa linha realmente ela é amarela. Uma grande deficiência de nitrogênio muito intensa. Então essa planta, ela não vai conseguir completar o ciclo normalmente. Ela vai morrer antes da outra. Enquanto que essa aqui, então ela tem um potencial produtivo muito baixo. Porque na hora que plantou, entupiu o bico do micrôn. E aqui não caiu as bactérias na semente. Enquanto que essa rua recebeu as bactérias, essa outra rua também recebeu as bactérias. Então essa aqui, ela não foi contaminada pelas bactérias que pegam o nitrogênio do ar. Então essa aqui não tem nitrogênio. Essa aqui tem os nódulos que fixou o nitrogênio. E se a gente arrancar as plantas, vai dar isso aqui, né? Vai dar isso aqui, ó. Nessa planta aqui. Vocês podem ver que é bem semigauro, ó. Olha o cor, ó. E põe essa aqui. Eu vou ter essa aqui, ó. E vamos ver essa planta aqui. Nós vamos ver. Olha aqui como está. Então, aqui está o sistema radicular da planta que não tem a bactéria. E aqui está o sistema radicular da planta que teve as bactérias para pegar o nitrogênio do ar e fixar na planta. Se você observar, essa linha quase inteira, ó. Entupiu. Só lá no final, bem no final, que ela voltou. É bem didático, né? É muito didático isso aqui. Para a gente que trabalha com isso, dá para ver que aqui nós temos um problema muito sério. Fez com que chegasse... Por isso que o interessante seria fazer a inoculação direta na semente, né? Não. A inoculação direta na semente é uma prática muito boa. O ideal não seria fazer a inoculação direta na semente. Fazer as duas. Inoculação na semente e aplicação via no suco. Você faz a inoculação através do misturador na semente e depois você vem no suco aplicando novamente. É, porque nós temos que entender que numa tonelada de soja, 60 quilos é de nitrogênio. Então, o nutriente que mais tem na soja é o nitrogênio que eu não compro no fertilizante e nem tiro do pó de rocha. É o nutriente que está no ar que nós respiramos. E a soja tem o poder e a capacidade de realizar esse processo. Então é isso aí, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui. Quero agradecer o Bisão. Obrigado, Bisão. Valeu, muito obrigado. Pela contribuição. Galera, se tem alguma dúvida, deixem nos comentários, tá? A gente está planejando fazer uns projetos juntos aí. Quem sabe, se der tudo certo, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Não esquece de deixar o like aí no canal, nesse vídeo. É um vídeo mais teórico para a gente aprender um pouco mais. Eu estou aprendendo muito. Eu poderia aprender vir aqui sem câmera e você me ensinar, mas eu não. Estou trazendo a câmera para compartilhar. com as pessoas que te seguem no canal. Isso. Compartilhar conhecimento. O conhecimento que você está recebendo, você está transferindo para os seus seguidores. Exatamente. Esse é um trabalho muito sério que está sendo realizado por você. Eu admiro o seu trabalho por isso. Porque isso que você está recebendo de graça do universo, você está repassando também de graça para o universo. E esse foi um dos motivos pelo qual está acontecendo essa plantação aqui. Isso, exatamente. Se não tivesse esse princípio de compartilhar com vocês o meu dia a dia e as experiências, acho que hoje, talvez, eu não estaria plantando soja. Com certeza. Então, é um dos motivos pelo qual eu plantei soja. É para poder compartilhar todas as experiências com vocês. Eu sei que muitos de vocês já plantam há algum tempo, podem dar aula para mim, mas tem pessoas que, aí, como vocês que plantam, não plantam. E também, vocês que já plantam, podem ter certeza que alguma coisa ou outra trazendo pessoas igual ao Bizão aqui no canal, eu vou agregar para vocês também. Então, é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Me segue aqui nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, falou, uuuuh! E aí E aí E aí E aí E aí